Bom dia, minha amiga, minha coisa linda! Sei que aí é boa noite, né? Porque o vídeo vai à noite sempre. Mas agora é cedo! Então vou aproveitar que vou ficar na rua hoje o dia inteiro. Vamos testar aí um protetor solar com cor. Aquele lá da Abelha Rainha. Esse daqui, ó. Que às vezes me pede muito pra estar testando com vocês. Então vamos testar ele já. Leque do amor, se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo, se você é uma revendedora, se você é uma consumidora. Tô apaixonada nos produtos, quero saber mais sobre eles. Então, leque do amor, se inscreve no canal também. Tá bom, minha amiga? Sempre vem o vídeo da Abelha Rainha aqui no canal. Tem uma playlist. Nas comunidades, postando fotinhas, dicas. Então se inscreve, fica por aqui. E bora começar a usar essa maravilha aqui. Vamos pegar a revista aqui, ó. Lá na página 61. Lá da capa nova, tá? Dessa daqui, ó. Que é a campanha que vai começar a valer pra gente. Na página 61. Protetor solar em todas as estações. E aí a parte que fala do protetor solar e facial. Cor de base. Só tem aqui falando que... Só fala as cores mesmo. Que é o bege claro e o bege médio. Ou seja, não tem nem bege escuro, nem cor escura, né? Só bege claro e bege médio. Que já fica a dica pra vocês. Aí, Abelha Rainha. Esse produto não é um produto novo, não. É um produto muito velho. Já era pra ter novos tons aí pro nosso tom de pele. Pele negra, né? Por favor. Enfim, R$44,99. Sai por R$34,99. R$35,00, né? E tem aí o restante da linha, que é um protetor solar labial. E também tem um gel pós-sol. Aloe vera e tamomila. E os fatores solar em creme e creme gel. Esses daqui, tá vendo? Tem esses. E aqui tem esses daqui. Aqui está os com cor. O meu é esse daqui. Não tive mais opção, mas eu tive essa mesmo. E esses eu acabei de falar pra vocês. Então, bora lá, né? A caixinha vem escrita aqui. FPS 30, que é em mediano, né? Não é nem tão fraco, nem tão forte. É mediano, embora hoje em dia tenha até de 90, né? Então, perto do 90, isso daqui é fraco. Mas, enfim. Protetor solar facial cor de base. Previne contra sinais de envelhecimento. Aí, aqui atrás, fala aqui. Filtra os raios UVA e UVB. Previne o envelhecimento precoce e disfarça imperfeições. Uniformizando o tom da pele. O modo de usar. Aplique o produto no rosto antes da exposição solar até obter a cobertura desejada. Reaplique após sudorese intensa, nadar, banhar-se. Ou secar-se com toalha e durante a exposição ao sol. Atenção. Se a quantidade aplicada na pele não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. Só vou escrito isso. Depois eu venho a composição. Aquela coisa tudo de bula de caixa, né? Ele tem ali 60 gramas, que eu achei uma quantidade bacana de produtos, ó. Achei bem legal o tamanho dele. Não é pequenininho, mas também não é grande. Eu só tô bolada com esse tom. Com essa coisinha. Gente, eu preciso colocar na minha cabeça que isso daqui não é base. É protetor solar. Mas eu acho que é assim. A partir do momento que eles falam, que dão cobertura, que dão, é igual falou aqui, ó. Uniformiza o tom da pele, disfarça, imperfeições. Então, a gente fica naquela expectativa normal da vida, né? Ó, tô dando uma chacoalhada no rosto, já tá cuidado, tá? E vamos abrir pra ver. Ó, vou passar com o dedo, com a mão, porque é com a mão que a gente passa protetor solar, né? Então, eu vou pegar uma quantidade. Olhando aqui, olha só a cor dele. É bem claro. Bem, bem claro. Olha. Olha isso. Ai, senhor, que medo. Vou passar assim. Porque eu vou sair, gente. Depois daqui eu vou sair. Até vou fazer uma maquiagenzinha com vocês aqui. Até trouxe algumas coisas. Um rímel, um batonzinho. Tô com medo? Tô com medo. Bom, vamos espalhar tudo isso daqui. Ele é grosso, tá? Ele é. Ele é bem grossinho. Ó. Meu Deus. Só que ele fica seco, sabe? Ele não fica peguento. Ele vai secando na pele. Ai, gente, tô... Ai, tô ficando com medo. Tô com até um pole. Só que esse pó que dá a velha rainha também tem proteção solar, né? Eu vou colocar ele por cima. Deixa eu ver que vai ficar muito feio. Ó. Ele não fica grudento, gente. Ele fica seco na pele. Essa parte eu gostei. Ele fica bem sequinho, sabe? Não fica peguento. Não fica peguento. Ó. É. Vou pegar mais um pouco. Olhando na minha mão assim, a mão fica meio manchada. Eita. Peguei mais um pouquinho pra colocar aqui na parte do olho. Eu peguei muito, né? Na verdade. Vou espalhar mais. Meu Deus. Vai piorar. Vou colocar aqui no olho, que eu não tinha colocado. Tô espalhando como se eu estivesse espalhando protetor solar mesmo. Porque eu não aplico protetor solar com pincel nem com esponjinha, né? Nossa, eu gostei da textura dele. Ele fica seco na pele, sabe? Ô, abelha rainha, faz um tom pra gente aí. Um tom mais certo, mais correto. Fico no aguardo, hein? De preferência na próxima campanha, pra não ter conversa. De avisou em cima. Tô a gente avisando agora. Ó. Eu apliquei em tudo. Em tudo pra gente poder ver. A textura é maravilhosa. Pra quem tem pele oleosa, ela é maravilhosa. Ela não fica peguenta, sabe? Ó. Tentou passar um pouco aqui no pescoço pra ver se disfarça também. Olha isso. Deixa eu baixar a luz. Ó. Baixei um pouco a luz pra gente poder ver melhor, ó. Ai, não ficou branco, 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 né? Mas, nossa, será perfeito se a abelha rainha fizer mais a nossa corzinha, sabe? Ô, abelha. Ô, abelha. Mostra mais pra quem é. Quem tem a pele mais clara, vocês vão amar. Porque ele não fica peguento. Eu tenho textura de base mesmo, sabe? Porque aquele protetor solar vitamina C, eu não gostei dele. Acho que minha pele ficou muito oleosa. Ele podia ter essa textura que tem aqui. Porque eu não gosto muito daquele protetor, não. Esse daqui eu acho que eu vou usar mais. Então, ó. Ele sozinho, ele ficou assim. O que vocês acharam? Será que parece que ele tá adaptando a minha pele ou a impressão minha? Hein? Que faz um tempinho que eu coloquei já faz mais de um minuto que eu coloquei. Tô vendo no relógio aqui na frente. Ai, eu gostei, gente. Óbvio, o ator solar, né? Não é base. Mas até que eu gostei, olha. Realmente, ele dá uma disfarçadinha mesmo. Só a cor mesmo, né? Que dá pra ver que tá mais acinzentado, mais claro. Que o meu tom natural da pele, olha só pro meu colo. Olha a diferença, né? Mas o ponto negativo é a cor, né? Que só tem dois tons. Mas eu gostei da textura dele. Achei que até que ficou bacana. Ele realmente dá uma disfarçada boa. Só o tom mesmo que na minha pele não deu muito certo. Mas quem tem aí uma pele mais clarinha vai dar muito certo. Vocês vão amar isso aqui, gente. Eu achei ele muito bom, principalmente pra não ficar apeguido, sabe? Porque é pro verão, né? Pro verão isso daqui. Não é só uma coisa grudenta, a gente fica agoniada. E eu gostei. Gostei sim. Eu vou tentar dar uma finalizada aqui com pó, pra ver se fica melhorzinho. Esse pó aqui, ó. Que tem vitamina E. E ele também tem um fator solar, né? Pelo que eu me lembro. Eu acho que tem, não sei. Não lembro muito. Eu vou colocar ele só pra dar uma disfarçadinha e vir pra minha cor, né? Mais ou menos. Vim mais do meu tom de pele, ó. Só por cima, assim mesmo. Eu gosto muito desse pó. Acho do bom. Aí deu uma disfarçada boa, né? Deu uma enganadinha. Né, amiga? Vamos voltar pra rua. Só uma enganadinha bem fina. Vou passar também esse blush da Charme Colors, ó. Esse daqui é o Bronze Charme. Vou passar tanto no olho quanto nas bochechas, tá? Vou fazer um fundinho aqui no olho. Aí fica meio que uma opção aí de make dia pra vocês também. Olha. Vou colocar um pouquinho aqui do blush. Tanto aqui quanto nas bochechas. Olha que blush bonitinho, né? Eu amo esse blush. Eu acho ele muito fofo. Até no olho eu gosto de usar ele mesmo. Assim. Agora eu vou colocar no bochecho também. Vamos comentando aí o que vocês acharam. Eu acho que se tivesse mais um tomzinho escuro ia ser perfeito. Ia ser perfeito. Porque a textura dele é muito boa. Muito boa mesmo. E fica sequinho na pele. Nossa. Uma delícia. Esse lado, sabe? Ó. Coloquei o mesmo blush que eu coloquei no olho. Coloquei aqui na bochecha. Aqui no osso. Que eu gosto. Vou passar um rímel. Esse daqui também da Charme Colors, ó. Já volto. E o rímel. Dizer pra você que eu tô muito ansiosa naquela máscara de cílios nova da Abelha Rainha. Porque eu não gosto muito das máscaras de cílios da Abelha, não. Confesso pra vocês. Acho que de todas que eu já usei, essa normalzinha aqui, ó. Foi o que eu mais gostei. Mas tem uma nova agora, né? Tô doida pra testar com vocês. Vou tirar essa base da minha boca aqui. Pra passar um batomzinho bem levezinho com vocês. Vou passar essa aqui da Love Colors, ó. Tem aquele verde que fica rosa. Porque ele é meio hidratante. E ele já dá uma corzinha na boca, sabe? Eu gosto muito de usar ele durante o dia a dia. Olha. É uma delícia. Parece um batom de cacau, só que deixa uma corzinha, ó, na boca. Mesmo depois que você tira, a corzinha acontece. E pronto, minha amiga. Ó, fiz uma makezinha aqui com vocês. Bem leve, né? Testamos aí o nosso protetor com cor da Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora. Só recapitulando, tá? Testamos aqui hoje, então, esse protetor solar facial cor de base. Vou colocar um pouquinho aqui no dedo pra vocês poderem ver a textura. Ele é quase uma textura mousse, tá? Ele é muito, olha, ele é grosso, sabe? Ele não é fininho, não. Ele é grosso até, entendeu? Para um protetor solar com cor, eu achei ele grosso. Ele fica sequinho, ele não fica peguento, que eu achei muito legal. Gostei disso, porque eu não gosto de nada peguento. Embora eu sei que é um protetor solar, mas por ser com cor, eles pensaram nisso. De verão, a pele conseguiu ficar um pouquinho mais sequinha, né? Então, eu gostei, ó, que ele tem uma camada até que grossa. A única coisa que eu não gostei foi a cor mesmo, tá? Que não tem nada a ver com o meu tom de pele, né? Eles poderiam colocar mais uma opção aí, um último tom. Porque não tem um último tom, só tem dois tons. Então, eu não curti isso. Mas ela é excelente, ela é excelente. Só a cor mesmo que deixou a desejar. E esse produtinho veio direto da Vitória Distribuidora. Beijo, amores da Vitória. Beijos, Vi. Muito obrigada por esse recebido, tá? A Vitória Distribuidora, ela tem de todo o Brasil. Então, você que quer produtinhos da Abelha Rainha, só chamar eles, tá? Tem os contatos tudo aqui embaixo, linkadinho pra vocês. Estão direto lá no Instagram deles também, que eles respondem automaticamente. Então, você que é de Ibrahim do Pará, você que é do Nordeste, você que é do Acre, você que é de qualquer lugar do mundo, eles atendem de vocês, tá? Eles atendem de todo o Brasil. Então, fica mais fácil, né? Mais acessível. Se vocês gostaram dessa bequizinha bem simples, né? Ainda coloquei um pouquinho de pó pra ver se chegava um pouquinho no nosso tom, mas eu gostei, assim. Achei que ficou legal. Deixe o like do amor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Vai no meu Instagram também. Eu vivo postando minis videozinhos lá no Instagram de rotina facial com a Abelha Rainha, maquiagem com a Abelha Rainha. Inclusive, eu vou reproduzir essa daqui, né? Usando esse produto aqui. Vou reproduzir lá no Instagram também. Então, é legal pra você que tá revendendo. Já pegar o vídeo e compartilhar com as suas clientes, tá bom? Minha vida, um beijo no meu coração. Coisa rica, linda final de semana pra vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Te encontro, tá bom? Beijão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.